Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Hoje nós vamos fazer uma análise do discurso do ex-presidente Lula logo depois da sua soltura para seus simpatizantes, para os filiados do PT, para o pessoal da esquerda pronunciado ali em São Bernardo do Campo, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos Eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações Antes de começar o vídeo, eu quero registrar aqui o meu encontro com o jornalista Marcos Mello que é o dono do portal Política Dinâmica e abraçar também o meu querido amigo Jorge Teles, que me mandou uma mensagem extremamente motivadora segundo a qual nós devemos aproveitar nossa existência para disseminar coisas positivas para fazer o bem e para ajudar a quem realmente precisa O tempo perdido, segundo essa mensagem que o Jorge me mandou, um dia nós vamos precisar dele Bom, vamos lá O nosso vídeo de hoje começa com o ministro Sérgio Moro da Justiça que também merece ser ouvido Ele disse o seguinte, abre aspas, acerca das provocações de Lula em seu discurso no ABC Paulista Aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço Não respondo a criminosos, presos ou soltos Algumas pessoas só merecem ser ignoradas O presidente Jair Bolsonaro disse praticamente a mesma coisa Não devemos perder tempo como presidiário Ele pode estar em liberdade temporariamente, mas não deixa de ser um criminoso condenado E pode voltar à cadeia a qualquer instante De fato, Lula não vale a pena mesmo Nunca valeu um centavo Nem quando era iniciante, estreante na vida pública no início dos anos 80 E conseguiu enganar muita gente com essa história de liderança de esquerda De criar um partido representativo aos trabalhadores Quer dizer, mas mesmo assim ele foi presidente e como tal se valeu do princípio da casualidade E eu explico, o princípio da casualidade é o seguinte O mundo estava passando por um grande momento econômico Um grande momento na sua economia do mundo E principalmente dos Estados Unidos O Brasil se beneficiou desta situação E se beneficiou para o mal Porque o futuro imediato perdido completamente O resultado está aí 13 milhões de pessoas desempregadas 62 milhões de indivíduos com os nomes inscritos no Serasa e no SPC Quer dizer, com o nome sujo Tudo por conta desta política medíocre implementada no país pelo PT Quer dizer, e Lula vive, mesmo com todos esses dados Com toda essa realidade Uma realidade invertida Um mundo que pertence unicamente a ele Criado como uma redoma para acomodar os seus recalques Sua ira Para acomodar o seu ódio pelo mundo Por todos aqueles que não aceitam as suas sandícias Os seus roubos, suas mentiras Sua alma de corrupto e mentiroso inveterado Quer dizer, o seu jeito cretino de ser Na soltura, portanto, ele volta a ser o que sempre foi Um sujeito que nunca se preocupou em trabalhar Em criar oportunidades de viver com dignamente Com honestidade E que sempre mentiu em todas as suas falas E os petistas e esquerdistas Dão muita importância para ele E comemoram festivamente sua libertação e seu discurso Porque são exatamente como eles Eis aí o mistério da fé O fato tem causado indignação do brasileiro em geral Essa soltura Mas ninguém perde uma noite de sono Por causa desse bandido Parece que o Brasil está mais alegre Mais motivado a continuar lutando contra a corrupção E contra todo o mal Que ele, o PT e as esquerdas Representam em nosso país O problema, na verdade, não é Lula O problema está na decisão do Supremo Tribunal Federal Que afronta todo e qualquer princípio de legalidade E que arremessa o país na insegurança jurídica Essa é a grande verdade Por que o petista e o esquerdista comemoram? Bom, isso é simples Porque eles fazem parte do mesmo modelo Representado por Lula E porque não querem trabalhar Eles querem viver sugando os cofres públicos Apropriando-se do Estado de Direito Do alheio Da democracia E violentando a reputação dos outros Atacam todo mundo O tempo todo E não aceitam nenhuma crítica Atacam a justiça E vivem recorrendo à justiça Como é que se pode? Atacar a justiça Dizer que a justiça não serve E ao mesmo tempo Recorrer à justiça Contra os seus críticos e opositores Contra aqueles que não aceitam a roubalheira Representada pelo PT O petista de raiz Assim como este vitupério ambulante Chamado Lula Tem um perfil Que nós passamos a destacar agora O perfil do petista de raiz É o seguinte Ele é amoral O que é amoral? Ele não reconhece a moralidade A dignidade A honestidade Para ele Todos podem roubar Desde que tenham oportunidade E eles são contra isso Apenas quando não tem essa oportunidade Quer dizer Quando não tem oportunidade E o Lula já disse isso Numa de suas entrevistas Só não Só não apoia a corrupção Quem não se beneficia dela E isso é O perfil do petista de raiz É um recalcado Ele não aceita Que ninguém tenha sucesso Por mérito próprio Para eles Para eles Todos os que estiveram Em situação privilegiada Ou que tentam encontrar A situação privilegiada Por seus próprios méritos Aqueles que tiveram êxito na vida É porque roubaram A oportunidade deles Ou foram beneficiados Pela corrupção Quer dizer A síntese Do que eles representam Acuse-me daquilo que você é É uma tática É uma estratégia Política das esquerdas Em escala mundial O petista de raiz Ele vê a realidade De forma invertida É como se ele estivesse Todo o tempo Frente a um espelho Ou seja Ele acha que você deve ser como ele Se você não for Merece ser atacado Merece ser vilipendiado Ele cria um mundo próprio Como se nós estivéssemos Todos dentro de um buraco de minhoca Numa vida alternativa Em que prevalecem O discurso da mentira Aversão falaciosa e mentirosa Tudo isso Acima dos fatos verdadeiros Contraria inclusive Uma regra básica Uma regra fundamental Segundo a qual Todos nós temos direito A ter uma versão Dos acontecimentos Todos nós temos direito A contar a nossa própria parte Da história Mas nós não podemos Nos apropriar dos fatos De maneira alguma Porque a história É incensurável Ela só tem Um acontecimento específico E é claro que você pode ter A sua visão daquele acontecimento Mas não pode mudar Para atender ao seu interesse Ela só pode ser contada Como realmente ocorreu E não como essa gente Baixa e sem informação Moral e cultural Deseja O petista ele acha Que toda autoridade séria E justa É um perseguidor do partido E dos seus membros Nós podemos citar vários casos No Piauí nós temos Promotores, juízes, conselheiros E auditores do Tribunal de Contas Do Estado Que são agredidos moralmente Porque cumprem seu trabalho De atacar a corrupção De combater a corrupção Que corrói o governo do Estado Que é controlado pelo PT Como um câncer repleto De metástases Por todos os lados O petista de raiz ainda É um incentivador Da violência psicológica E da violência física Ele contrata Influenciadores digitais Hackers Para agredir na internet A reputação dos outros Para mentir sobre os outros E também sobre eles Na medida em que dizem Sobre coisas que nunca fizeram Que nunca realizaram É também um sujeito Que ataca fisicamente Aqueles que discordam E protestam Sobre seus atos sujos Eu cito aqui como exemplo O senhor Ebert Matos O engenheiro piauiense Que foi vítima De agressão física Durante a visita Do barbudo ao Piauí Em novembro de 2017 Ele foi espancado Porque disse a verdade Sobre Lula Durante a visita deste Ao clube de servidores Da Universidade Federal do Piauí Onde o metafórico E fajuto Governador piauiense Ofereceu um jantar Muito provavelmente Pago com dinheiro público Do povo pobre do Piauí Ao bandido mais hipócrita Do planeta Enfim Este é o perfil Do petista original Que contamina E influencia O comportamento Dos novos filiados Tanto ao partido Quanto aos membros Da esquerda em geral Eles não se afastam Porque realmente Bandidos se juntam Se reúnem E eu faço aqui Uma pergunta O Piauí E o Maranhão Foram os estados Que nas últimas eleições Isoladamente Deram a maior votação Ao PT Em 2010 2014 2018 Por que que eles não são Os estados mais desenvolvidos Do país? Por que que eles não receberam Nenhuma atenção especial Do PT Enquanto o partido Esteve no poder Em nível nacional? O governo do estado No caso do Piauí Teve que tomar dinheiro Emprestado Para fazer obras De responsabilidade Do governo federal Como as duplicações Das rodovias BR 343 e 316 E os dois estados Continuam sendo Os mais pobres Da federação É uma lástima E eu encerro este vídeo Com informações De reação corajosa Em Brasília A manifestação Contra a decisão Do STF Eu estou vendo aqui Na tela do computador Que derrubou as prisões Em segunda instância Terminou em batucada Em frente à corte Eles cantaram STF pode esperar A tua hora vai chegar Enquanto isso O ato na Avenida Paulista Neste sábado Dia 9 de novembro Porque para não atrapalhar O Enem Não é como os petistas Que fazem manifestações Atrapalhando o trânsito Atrapalhando a vida De quem quer trabalhar De quem quer estudar Então foi feito No dia 9 de novembro Na Avenida Paulista O ato Que derrubou a prisão Em segunda instância Se concentrou Em frente ao MASP Que é o Museu De Arte do Estado de São Paulo E também ao prédio Da Fiesp A Federação da Indústria Eles portavam Faixas, cartazes Gritaram palavras de ordem E fizeram discursos Também foram executadas Músicas Como Brasil De Cazuza E Que País É Esse De Renato Russo E Legião Urbana Houve discursos Sempre apelando Para o espírito democrático E para o cumprimento Da legalidade Tendo como exemplo O pronunciamento O pronunciamento da atriz Regina Duarte Que lamentou O acontecido em Brasília No Supremo Tribunal Federal No rádio O apresentador Caio Coppola Afirmou Nós precisamos agora Definir o dia do ladrão Será dia 7 ou 8 de novembro Ele questionou E eu quero lembrar Que a gente pode se manifestar Através do site Eu vi há poucos instantes Informações na internet Segundainstancia.com.br Para tentar pressionar A Câmara Federal O Senado A votar O pacote Anticrime Do ministro Sérgio Moro Que institui Na lei A prisão Em segunda instância E aí A gente não vai precisar De manifestações Estapafúrdias Como essa Que a gente viu No dia 7 de novembro Se você gostou Do nosso vídeo Deixe o seu gostei Se inscreve no canal E ative as notificações No sino É Tony Rodrigues Além da notícia